Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo tão aguardado por todo mundo aí vou estar falando um pouquinho e vou estar mostrando vocês como abre aspas, compilar da maneira mais noob possível aí o DirectX Vulkan então vamos embora para o vídeo Bom pessoal, então o negócio aqui é o seguinte como todo mundo sabe, eu sou um mero curioso, empurrador de mouse e como muitos a cada dia eu estou aprendendo mais alguma coisa e ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre o DirectX Vulkan se vocês fizerem uma pesquisa no YouTube vocês vão ver que tem milhões de resultados do DirectX Vulkan rodando com um desempenho fantástico aqui no Linux em muitos games mesmo, com ótimo desempenho e podem ver que os testes são recentes aqui, um mês, um dia, um mês, duas semanas e os testes estão com qualidade fantástica, tá pessoal? Então eu fui atrás de algumas informações, o Renato lá do FastOS me mandou um link desse vídeo aqui, tá? É um rapaz que eu já acompanho ele, ele também faz altos testes aqui no Linux eu vou abaixar um pouquinho aqui, vou dar um play no vídeo dele aqui para vocês verem o GTA rodando olha para vocês verem, uma fluidez do caralho olha lá, 80 FPS, tá vendo? qualidade absurda e eu já estava ficando incomodado com isso em que eu já tinha tentado algumas vezes fazer a compilação e não consegui então depois de algumas frustrações depois eu até consegui compilar mas parece que o DirectX Vulkan não estava funcionando quando eu consegui compilar a última vez eu percebi uma coisa que, na verdade o Wine estava associado a somente dois arquivos e não aquela penca de arquivo que eu achei que eu estava compilando na verdade ele estava baixando o pacote completo do Vulkan eu até esqueci qual o pacote que é a galera não lembro o link que eu ia mostrar para vocês ele baixava um pacote de mais ou menos cento e poucos megas e não utilizava aquilo então fiquei encambulado com aquilo e comecei a pesquisar e pesquisando um pouco lá no fórum do Lutris eu cheguei numa conclusão aqui eu vou abrir o Lutris para vocês e eu consegui botar o DirectX Vulkan para rodar aqui consegui fazer meus tasks e estou com um desempenho muito bacana então vou fazer o seguinte primeiramente eu vou ensinar vocês a compilarem aqui sem utilizar o terminal super simples eu já vou ensinar aqui as duas maneiras tanto para o Lutris e tanto para o Play on Linux porém no Play on Linux eu ainda não descobri como fazer o HUD que é aquele contador de FPS do Vulkan funcionar o DirectX Vulkan está funcionando sim, tranquilo mas eu ainda não consegui fazer, infelizmente ele contar os FPS aqui então vocês podem até ver aqui eu vou mostrar para vocês que está mais ligado à configuração do que a própria versão do WINE então primeiramente vamos começar aqui eu aconselho vocês começarem todos aqui pelo Lutris porque como todo mundo deve saber o pessoal do INHQ lá abandonou o projeto do INStage e o pessoal do Lutris está dando continuidade também tem o pessoal do GitHub lá do INPBA eles estão dando continuação e o pessoal do Lutris eles estão mantendo todas as versões aqui no repositório do Lutris vamos lá, vamos lá olha aí para vocês verem aqui eles estão mantendo a última versão atual aqui é a 3.5 Stage que é a versão do Lutris não do INHQ, não confunda caso vocês entrem na página do WINE vamos lá, olha aqui ele está na versão 3.5 de desenvolvimento mas ele não tem mais versão Stage olha aqui a sua versão normal do WINE mesmo entendeu? então infelizmente a gente consegue tirar o maior proveito as versões Stage então vamos para onde a gente consegue primeiro passo é baixar o IN3.5 Stage ainda aqui, tá? clicou aqui uma vez ele demora um pouquinho carregar ele vai começar a contabilizar aqui deixa eu botar para baixar o 3.5 para vocês verem ele leva um tempinho mas ele começa a baixar daqui a pouco vai começar a fazer a contagem da porcentagem assim que vocês terminarem de baixar vocês vão fazer o seguinte aqui podem fechar, tá? olha aqui que eu vou criar para duas instâncias a gente vai vir aqui em Open Runners Folders que ele vai abrir aqui a pasta do Lutris onde ele mantém os Runners que vai ser as versões do IN o que nós vamos fazer? aqui na pasta do Lutris já vai ter o IN Stage 3.5 de x8664 nós vamos copiá-lo aqui e vamos colocar lá no diretório do PLEONINX o meu IN Prefix aqui ele já vai ter, tá? mas eu vou mostrar para você opa, perdão não tenho castelado aqui é sempre em Linux MD64 eu já colei aqui vocês podem utilizar atalho caso que eu caso queiram, tá? se tiver algum problema de espaço porque na verdade o IN ele vai ser sempre o mesmo, tá? não vamos fazer modificação nós vamos criar um prefixo para ter essas configurações separadamente que nós vamos precisar certinho? então, feito isso vamos começar pelo Lutris aqui para não ter nenhum problema, tá? eu vou fazer o seguinte eu vou vir na minha pasta aqui onde eu tenho meus prefixos deixa eu fechar aqui que é dentro de Games aqui em IN Prefix eu vou criar uma nova pasta vocês podem fazer isso do jeito que eu estou fazendo aqui o passo é esse vocês vão criar uma pasta vazia então vamos criar aqui teste DirectX Vulcan vídeo vamos colocar assim porque eu já tenho duas pastas Vulcan então eu tenho essa aqui nós vamos utilizar essa pasta aqui tá legal? então criada a nossa pasta nós vamos para o segundo passo que é baixar as duas Libs que a gente vai precisar utilizar elas aqui ok? aí a gente já vai ter elas em mão eu vou deixar o endereço para vocês esse aqui é o site onde vocês vão baixar as DLLs para o DirectX Vulcan aqui tem várias versões se vocês entrarem aqui vão ter N versões para vocês baixarem tanto de 64 quanto de 32 bits mas eu vou fazer para vocês já com a última versão do IN Stage 3.5 e vamos pegar as últimas Libs aqui vamos entrar aqui em Latest vocês podem estar baixando tanto para 32 quanto para 64 bits podem fazer vão entrar aqui dentro de 64 bits dentro de BIM então essas vão ser as nossas DLLs vamos baixar as duas caso vocês queiram baixar o prefix o script para poder estar instalando podem estar baixando e tentar via terminal fica a critério de vocês esse eu vou tentar explicar aqui da maneira mais simples possível isso aqui então galera aqui nós já vamos ter aqui as nossas duas Libs que são essas Libs aqui certinho então o que a gente vai fazer? vamos aqui no Lucas primeiro vamos criar um runner aqui então teste DirectX Book vídeo vamos colocar assim para identificar 2019 executável bom nós vamos ter que executar um jogo qualquer coisa aqui para poder estar fazendo esse teste eu vou tentar com o The Witcher para mostrar para vocês e depois eu vou ver se eu eu apresento aí vou ver se consigo trazer no vídeo que tem meu GTA para não ficar tão grande então a gente vai buscar aqui o The Witcher onde ele está aqui o The Witcher 3 o The Witcher 3 o Win Prefix vamos criar um prefixo com as configurações para o Vulcan para o DirectX Vulcan então nós vamos fazer o seguinte vamos indicar aquele diretório que nós criamos lá dentro de games line prefix aqui nós criamos aqui para onde que está aqui ó teste DirectX Vulcan vídeo certinho? ele é um prefixo vazio mas vocês já vão entender já já que vai acontecer então a gente vai colocar aqui setagem para 64 bits não deixe em automático aqui em Runer Options nós vamos fazer o seguinte vamos colocar a última versão do Wine que está lá na parte do Lutris então clicou aqui em Wine Stage aqui para baixo tem uma malandragemzinha aqui se vocês vierem aqui no vídeo do GTA o rapaz está explicando aqui que ele usa esses comandos aqui essas linhas aqui para dar os comandos para o Vulcan então pelo que eu estava pesquisando aqui esse comando aqui esse parâmetro ele vai ignorar os logs que vai gerar pelo Vulcan então colocou nenhum aqui e esse DirectX VK HUD aqui que vai ser o responsável pelo contador de FPS aqui em cima então nós vamos fazer o seguinte vamos começar aqui pelo log vamos lá no Lutris uma vez já vamos adicionar aqui só que detalhe não vai ser nessa parte vamos aqui em System Options aí nessa parte Environment Variables aqui vamos adicionar duas linhas aqui duas linhas na primeira a gente vai colar aqui aquele log level colocamos o nome e aqui também a gente vai pegar o HUD e vamos colar aqui e vamos colocar o 1 para poder ativar tá legal? feito isso então é só dar uma conferidazinha aqui vamos dar um save aqui de uma vez mas aí vocês veem aqui de novo para conferir porque às vezes costuma dele não salvar as opções aqui às vezes ele salve tá vendo? perfeito o nosso Grammy está o Wine Stage 3.5 e aqui também está o The Witch então nós vamos aqui agora aqui em DirectX Vulcan o pulo do gato é esse aqui vamos aqui em Wine Configuration quando nós clicarmos aqui em Wine Configuration o que ele vai estar fazendo? ele vai estar criando uma configuração para o Wine baseada nessa configuração que a gente vai fazer aqui para o Vulcan somente então a gente aguarda aqui ele está criando um nome para vocês verem o Goku com todas as transformações dele galera para quem não curtiu aproveitando a deixa enquanto carrega o System do Dragon Ball Super o desenho é foda elástico ou melhor no momento deixa eu ver ele está ligando direitinho beleza então ele está criando essas configurações perfeito ele abriu aqui vocês podem ver está vazio gráficos não marque opção CSMT se marcar vai bugar não vai rodar nenhum jogo nós não precisamos dessa opção basicamente vemos aqui vamos vir aqui agora dar um ok agora nós vamos lá na nossa pasta do Wine Prefixos Test DirectX vejam só ele criou uma configuração do Wine aqui dentro dessa pasta então nós vamos aqui dentro de Windows e dentro de System32 e vamos colar aqueles dois arquivinhos aquelas duas Libs que é a Direct3D11 vamos mandar subscrever e também DirectX GDI manda subscrever as duas caso vocês queiram colocar as Libs de 32 bits a pasta é essa aqui SIS WW64 só colar aqui dentro e substituir as que tiver perfeitamente colamos vamos voltar no Linux mesma opção novamente Wine Configuration vamos esperar carregar aqui e agora o pulo do gato aqui é o seguinte nós vamos adicionar aquelas duas DLLs que nós colamos lá então o que nós vamos fazer aqui caso vocês esqueçam está ali o nome delas e vamos simplesmente tradicional Direct3D11 dá uma setinha para baixo e aquela outra DirectX GDI já está adicionando e não esqueçam de setar para nativa temos que deixar como nativa depois que a gente fizer uma configura depois que iniciarmos algum jogo ele vai criar aqui uma terceira opção aqui do InBuilder se eu não me engano ignorem isso não vai mudar nada não então feito essa configuração aqui está pronto aqui já o nosso o nosso DirectX GDI para o Vulkan para a text deixa eu ver aqui porque eu posso fechar aqui para diminuir as configurações isso aqui depois eu vou deixar um link para vocês aqui é o manual ele está explicando isso aqui que eu expliquei vai estar explicando em inglês e também aqui tem a opção que é automática baixando o script e atualizando automático eu vou ter de cada um para fazer certinho bom galera lembrando que meu The Witcher aqui e cara não esqueci de conferir vamos ver se tiver de dar vai dar de primeira fecha fecha o The Witcher ele está rodando cravado aí nos 60 60 e poucos FPS está rodando bem fluido mas se não deixar nas configurações no máximo como vocês podem ver aqui ele está carregando um pouquinho ele vai demorar um pouquinho para ler porque a pasta do The Witcher se não me engano são quase 50 GB então ele demora um pouquinho e com certeza vai perder um pouco de FPS os vídeos que está fluido na internet a maioria deles são com placa de captura mas aqui já vai dar para ver uma noção vocês viram que eu consegui rodar no vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás para quem acompanha o canal eu vi que eu rodei o vídeo a mais ou menos foi 30 FPS entre 20 e 30 FPS aqui é normal porque aqui é a tela de carregamento então aqui ele vai iniciar e detalhe vocês tem que criar uma pasta porque ele vai criar todas as configurações de todos os jogos de vocês ele vai criar todas as configurações do zero então vamos dar um novo jogo eu vou fazer o seguinte eu vou entrar na DLL aqui aqui dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo eu vou deixar na íntegra aqui eu vou enchendo a linguiça falando com vocês mas dá para ver vocês podem ver ali em cima aquilo que estou rodando o drive a última versão estou usando o Fedora aqui está no 39042 e a versão do VUCA no momento é 1.065 ainda não teve atualização e todas as vezes que tiver uma atualização das Libs eu aconselho vocês a estar pegando a versão mais recente que tiver do INStage e está usando é claro que não quer dizer que todos os jogos vão rodar com as mesmas Libs vocês podem pegar uma Libs mais antiga e tentar rodar também para ver uma possível compatibilidade isso aqui é um tiro no escuro é um teste para cada um outro diferencial que eu gostei muito do VUCA é porque carrega muito rápido ele apesar da demora que vocês estão vendo eu estou com os HDs tudo lotado aqui estou gravando mas ele está carregando bem mais rápido que o Play Unions olha aí galera está aí o nosso jogo rodando ele está deixa eu ver aqui vou dar aqui umas coisas para fazer aqui olha ele está olha lá vocês podem ver eu estou parado aqui não fiz nada está vendo está dando essas garradinhas por causa do OBS mas o que eu vou fazer aqui eu vou reduzir a qualidade gráfica está vendo ela atingiu quase 60 fps aqui eu já vou fazer eu vou diminuir aqui porque vai ser necessário a gente vai em vídeo aqui gráficos eu já vou setar aqui o médio não tem problema deixa eu ver a gente ligar o RealWorks aqui eu vou pôr aqui sem limite de fps deixa eu ver se tem filtro aqui posso processar não vocês estão vendo lá que o Geraldão ficou careca mas é por causa daquele NVIDIA Redworks se desativou ele vai voltar a funcionar aqui em vídeo pós processamento vamos meter o médio aqui também e deixa eu baixar esse filtro aqui acho que já vai dar legal olha só então acabou subindo os fps também mas vamos lá para o jogo aqui vamos ver como é que vai rodar para vocês ver olha ele está dando uns piques aqui tá pessoal dando uns piques aí que não tem jeito olha aí Geraldão falando em português bem legal vocês podem ver deixa eu ver se consigo descer do cavalo aqui o ruim que o ABS querendo ou não mesmo utilizando o NVIDIA que ele acaba utilizando da memória aqui e acaba dando umas travadinhas então ele vai ficar com esse pique mas o jogo está bem fluido tá rodando muito legal lá tem a parte da água deixei na água para vocês verem resolver tá bom olha os caras pegando ahhh 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 não tem jeito ele vai travar mesmo porque falta a gravação e eu tive que abaixar a qualidade ali eu posso rodar como está rodando aí acima dos 30 fps aí de repente até aceitável agora deixa eu abaixar um pouco mais a qualidade gráfica aqui vou botar no mínimo baixo graficos vou botar no baixo aqui mas que ele é textura ahhh plantagem das sombras dois terrenos lá vai virando a textura deixa eu deixar pelo menos a textura um pouco mais alta uma melhorada boa ali fica mais fluido tá bom isso perdeu na qualidade tá mas pelo menos pra gravação que dá pra vocês verem que ficou bem fluidão aí tá deixa eu passar mais aqui com pressa tá mesmo andando tá vendo dá pra um retânea do fps mas mantém acima dos 30 certinho bom então esse é o nosso teste do The Witcher aí tá vamos finalizar aqui bom galera então é o seguinte pra tá utilizando esse prestígio aqui dentro do Play Olimax aí pra finalizar rapidinho depois eu vou ver se eu trago um vídeo separado do GTA rodando tá pra vocês quando vocês como nós criamos a pasta dentro da minha pasta de prefixo do Play Olimax vejam só aqui olha lá ela já tá aqui tá vendo teste DirectX Vulcan vídeo então basicamente o que eu tenho que fazer é eu vim aqui fazer o seguinte tá eu gosto sempre de estar aumentando a memória de vídeo aqui opa peraí caralho é é é é é é é ó vai dar um levinho aqui porque eu não esperei tá tem que esperar então vim vim fazer isso tá não esqueçam de vir aqui tem que mudar a versão do tá acabou que o Play Olimax reconheceu como 32 bits tá né e não era pra ter acontecido isso mas anyway basicamente vocês tem que mudar a versão staging tá aqui que foi o que eu fiz aqui nesse outro prefixo aqui ó olha só DirectX Vulcan eu tô fazendo uns testes aqui vou tá trazendo pra vocês depois vocês não precisam colocar nada dentro do prefixo tá basicamente eu vou utilizar esse aqui pra mostrar mas o procedimento é seu mesmo vocês vêm aqui em geral fazer um novo atalho tá vão navegar suponhamos aqui que eu vou adicionar aqui um jogo aqui deixa eu ver aqui o Info Fix 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 aqui ó tem aqui ó o Kingdom Pan-Deliver isso aqui não não aqui ó o IPGTA porém eu fiz o teste com o Vulcan meu primeiro teste ele não funcionou tá conjunto com o Patola me indicou cadê a gente que tá o 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 A gente avança, ele vai criar o atalho aqui dentro do prefixo, ele não tem nada, simplesmente a gente está dando o atalho para executar dentro e com as configurações desse prefixo aqui. Vamos fazer o teste aqui, deixa eu ver se eu consigo executar ele aqui, o meu primeiro teste ele deu erro, vamos ver se ele vai abrir, já está estendendo o vídeo, eu não queria que ficasse muito grande, eu vou ver se eu consigo optar depois, só para estar mostrando para vocês como é que funciona aqui dentro do Play Onyx, e no Play Onyx eu não consegui fazer o funcional HUD, caso alguém que esteja vendo até o final aí souber, conseguir fazer, me avisem tá, ou coloquem a diga nos comentários aí que eu vou estar adicionando aí como está efetuando, ligando o HUD aí. O jogo ele não passou da tela de carregamento aqui, quem sabe aqui no Play Onyx ele vai até a tela inicial. Eu não conheci o jogo, como eu falei foi uma indicação do Patola, do grupo do Telegram, e segundo ele é um dos candidatos a game do ano aí, esse jogo aí, vamos ver se ele vai carregar aqui, ele costuma travar depois que encher aquela barrinha ali, pelo menos no Lutra estrago, olha, ele passou dessa tela, ah legal, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Eu acho que ele realmente traga. Então provavelmente vai funcionar com outra versão do Wine Stage e algumas outras DLLs do do Hulkam, então. Bom, eu não vou estender muito aqui não, já está, já esticou demais o vídeo, tá, deixa eu finalizar aqui. Só pra gente conferir aqui, tá, pra vocês verem, depois que vocês fazem a configuração, vocês fizerem a configuração do Wine no prefixo, dentro da pasta de vocês, toda vez que vocês acessarem a pasta já vai estar normalmente, tá, olha aqui pra vocês verem, somente as duas DLLs, tá legal? Bom pessoal, então é isso aí, tá, a maneira de compilar aí, sem utilizar o terminal. Ficou um pouco grande o vídeo, não era a minha ideia deixar um pouco grande, mas eu queria mostrar da maneira mais fácil possível aí. Espero que eu não tenha me embolado muito, confundido vocês. Se tiver alguma dúvida pode estar perguntando aqui, eu vou estar ajudando os comentários, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês aí, valeu e até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.